Seguinte galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu estou aqui com o meu amiguinho Noila. E aí, eu sou o Noila pessoal. Galera, no vídeo de hoje estamos aqui com um desafio muito maluco da lava, Noila. É, eu tô vendo, tem uma lava ali mesmo. Tem lava pra todo canto, então toma cuidado porque isso aqui é uma casa com 100 andares. Então, eu tô subindo, tô no andar 60 e, ó, Noila... Vai pegar o atalho? Vai pegar o atalho como? Ai, eu caí tudo. Onde você tá? Eu tô no andar 72. Mas, seguinte, gente, eu quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever no canal antes de eu chegar no último andar. Então, vai, deixa o like e se inscreve que eu tô subindo, tô subindo muito. E você tem que cumprir esse desafio e comentar aí embaixo, tá? Ó, eu já tô no 80, Noila. Acho que tem 100 andares nessa casa. Nossa, deve ter muito tempo. É, pois é. Já vai deixando o like e se inscreve aí. Tô subindo, né? Hã? O que que foi? A gente tem paraquedas, tem nitro. Tem um monte de coisa, pois é. Essas coisas vão ajudar a gente a sobreviver. Então, eu tô chegando aqui e o pessoal... Pessoal, ó, faltam 12 andares, hein? Tô chegando, tô chegando. Teve bastante tempo esse desafio, né, Noila? É, tem bastante tempo pra fazer, deixar o like e se inscrever no canal, porque é muito importante. Tem 100 andares, ou seja... É, pois é. 100 andares é gigante isso aqui. Meu Deus do céu, eu não aguento mais. Faltam três, faltam três, Noila. Tô chegando. Tô chegando. Falta um. Cheguei. E aí, conseguiu cumprir o desafio? Comenta aí que eu quero saber que eu vou dar um coraçãozinho em alguns comentários. E a palavra secreta desse vídeo vai ser lava, ok? Então, comenta lava aí embaixo. E eu coloquei uma mochila de nitro nas costas. Como é que usa? Eu não sei. Não é? Eu pulei... Noila, cheguei. Eu pulei da janela. Mas eu não sei usar. Ah, eu também não sei. Como é que usa esse nível? Eu vou usar o paraquedas e aí sim. Não. Você tem que... Não. Ah, eu posso cair de para... Calma aí. Pera, eu posso cair. Pera, eu vou cair de paraquedas. Ah, aprendi. Aprendi. É com o botão do mouse. Tá. Mas você viu que com o botão do paraquedas... Não é não! Por que... Você viu? É? A gente o quê? A gente pode cair com o botão do paraquedas. Mas o que a gente faz? Então, sobreviva. Sobreviva, Noila. Tá chegando aqui. Eu tô com o paraquedas. Cadê você? Ah, Júlia. Aperta o botão 2. Tem o paraquedas antes. Tá vendo? Ah, esse sobe. Entendi. O que é aquilo lá em cima? É lava? É, cadê? Lá em cima não. Lá embaixo. Tá chegando, Júlia. Corre. Nossa senhora. Calma aí. Eu tô subindo. Eu tô subindo com o paraquedas. Que maluco esse desafio, Noila. É maluco mesmo. E aqui... Ah, get to hide. Ah, eu tenho que descer agora. Tenho que descer. Pera. Agora eu largo. Por que que tem que descer? Ali em cima é lava? Ali em cima é onde a lava tá, não é? É, só que é assim. Ela vai subir pra cá, pelo que eu tô vendo. E aí depois a gente tem que descer, entendeu? Sabe o que? A gente tá todo mundo no topo da torre aqui. Eu tô subindo, tô subindo. Calma aí. Tá vendo? Uma hora eu chego. Eu queria conseguir subir com... Com... Olha, gente. É pra pular pra fora e apertar o botão 2. Ah, entendi. Tô chegando, ó. Tô vendo o pessoal lá em cima. Tô quase. Tô vendo a lava lá embaixo e me espera aí em cima, hein, Noila. Tô aqui. Cadê você? Tô quase. Tô cheio. Tô te vendo voando ali, eu acho. É você. Oi. Noila é pra baixo. Tô descendo. Olha que isso. Nessa direção. Eu tô aí embaixo, nessa direção. Sou eu subindo aqui, ó. Tudo bom? Uhul! Vamos subir lá na casa, no telhado da casa. Ah, eu tô subindo. Vamos lá. Olha isso, gente. Estamos aqui em cima da casa. Esse desafio é o desafio mais maluco que eu já vi. Eu queria conseguir... Eu queria conseguir subir com esse negócio, ó lá. Como é que usa? Isso aqui é pra planar. É. Ele não voa, ele plana só. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhadinha. Uhul! Não! Ah! Nossa. É, sim, ele plana, mas tem que tomar cuidado, porque se eu tirar ele, eu caio muito rápido. Dói, né? É, e acaba o combustível também. Ai, calma aí. Agora, se eu cair, eu tomo dano de queda, será? Não, não tomo. Ok. Vem cá. Ui! Tudo bom, tudo bom, tudo bom. Tudo bom? Não, esse jogo é maluco. Esse aqui é o quê? É pra pular muito alto! Meu Deus! Esse aqui pula muito alto, né? É pular alto mesmo. Nossa, mas bota alto nisso, hein? É, se você não quiser ele dar voa, você voa, né? Tá, e agora? Nós podemos pular, então? Não, é pra chegar perto... É, ó. Quando a lava chegar aqui, você tem que apertar o 2, que é o paraquedas antes. E aí a gente sai flutuando todo mundo, entendeu? Entendi, a lava tá chegando. Tá chegando. É, tá chegando, tá chegando. Aí já vou, hein? Eu vou ficar... Tchau, lava! Eu vou viver uma vida de aventuras. Eu vou ficar bem pertinho da lava. Ó, 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 ó! Ai, calma aí. Tchau, lava! Tchau, lava! Ai! Ai, tchau, lava! Tô subindo praticamente junto com ela, lá. Eu também, tô aqui pertinho, ó. Tudo bom! Você tá mais perto que eu ainda, você tem... É mais corajoso, Noyla. É, mas não tem medo, não. Ai, ai! Pegou minha perna, pegou minha perna! Pegou minha perna! Quem será? A lava pegou minha perna, cadê minha perna? Ai! Eita! Você tá sem perna? Eu tô sem perna. Conseguimos! É, mas eu fui brincar com a lava, o que aconteceu? Ficou sem perna. Não acredito que você perdeu a perna, Noyla. Cadê tu? Perdeu a perna pra lava, olha aqui. Ai, deixa eu ver. Tadinho! Ai, é mesmo. Sua perna ficou queimada. Tem que tomar cuidado, não pode chegar muito perto, Noyla. É, agora eu já sei. Agora eu vou ficar só voando, só. Tá. Olha lá, ela tá chegando de novo, meu. É, eu não vou nem brincar com a lava de novo, não. Ah, não. Eu quero uma vida de aventura. Ai, eu já me aventurei demais. É, eu tô vendo. Tá, agora o Ant. Tô subindo junto com a lava. Tô subindo. Tô subindo. Vou deixar cair mais um pouquinho. Uh! Pronto, chega. Tá chegando muito perto. Eu quero que a minha perna fique aqui, Noyla. Você não consegue mais andar. Mas eu posso pular. É, você consegue pular só. Ah, entendi. Ela tá chegando de novo. Ai, que maluquice! Ela tá perto de mim. Agora vai descer, a gente tem que descer tudo de novo, ó. Ah. Olhar, olhar, olhar. Aí vai descer, né? Ok, aí desce. Entendi. O bom é que essa casa é muito alta, né? Então, é mais fácil. É uma coisa, sem andar. É tipo um prédio gigante, né? É, pois é. Um prédio maluco, isso sim. Verdade. E aí não tem perigo. Pronto, tô aqui. Vamos pular lá embaixo? Pular? Eu, hein? Então, bora. É, de paraquedas. Fui, hein? Vai, de paraquedas. Ah! Eu vou chegar lá de perto. Uh! Viu, viu, viu? Tô aqui também, Júlia. Tudo bom? Agora eu vou pro Ant. Cuidado, Noyla! Você chegou perto da lá? Você chegou a encostar, não, né? Não, não. Pronto. Agora eu tô subindo. Tô perto também. Aí você não gosta de chegar muito perto, não. Deixa eu chegar mais perto. Ah! Ah! Júlia! Não! O que aconteceu? Fui queimada. Ah, não. Vim parar dentro da casa. Ah, você tá incomodado agora? Agora... Ih, não vi. Mas eu... Ah, eu vim parar bem em cima ainda. Tranquilo. Ah, ainda bem. Eu já tô no topo de novo. É porque da última vez, Noyla, eu tinha parado embaixo, no andar que tava embaixo da lava. Aí eu conseguia ver a lava de cima. Ah, já aconteceu isso comigo também. Ah, lá. É, tá acontecendo isso agora, eu acho. É porque é outra lava. É outra lava essa. Eu tô na outra lava, eu acho. Tem duas lavas? Agora não tem mais. Agora acabou. Sim, mas embaixo daquela lava ainda já vem vindo outra, entendeu? É, eu tô vendo. Aí desce uma, sobe a outra, aí é uma bagunça doida. Ai, ai. Esse desafio do paraquedas é muito legal, sério. Muito doido. Eu gostei também, é muito divertido. Ai, eu tô caindo. Não, eu tô chegando lá no telhado. Vou ficar lá no telhado, isso sim. O pessoal quer ficar só lá em cima do telhado, né, Noyla? É, porque aqui é mais seguro também, demora mais pra lá pra chegar aqui. Pois é, nem me falem. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Cheguei! Pronto. Agora sim. Então, galera, é isso. Nós cumprimos o desafio. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho nas notificações, se inscreve no canal do Noyla também. E é isso, dá tchau aí, Noyla! Tchau, pessoal! Valeu, falou e tchau!